Certo, é isso aí. Vamos começar aqui fazendo nosso vídeo de um ano de namoro, dia 20 de janeiro. Estamos no paraíso, estamos em um aventureiro em Lia Grande, muito bom, bom demais. E nós fizemos, completamos um ano, de namoro, de amor, planejamos curtir mais anos juntos, viajando também. E a gente fez uma viagem de três horas para chegar aqui num barquinho muito pequeno. Três horas, duas horas? É, três horas, né? Três horas. Três horas, é. Foi três horas de viagem, um barquinho bem pequeno. Tá lançado aqui. A Morena foi com uma bunda bem catarejada por todas as vezes. Mas aí chegamos bem, montamos o campo, é muito maneiro o campo do Rubem, recomendando. E aí a gente tem que gastar dinheiro com comida aqui, com comida é caro, prato feito a 20 reais, a gente devia estar trazendo mais comida, a gente deu mole nisso. E a gente tá, o campo que a gente tem com comida muito boa, cara, tudo é caro, mas comida é boa. Mas vai ficar tranquilo. A gente vai amanhã na Praia do Sul e no Rio, que desemboca, que a Lagoa faz desembocar no mar. E amanhã, e quarta-feira, talvez vamos pra Parnaioca. A gente tá vendo isso. A gente tá lá pra acampar um pouquinho lá. Então tá muito maneiro, né? As viagens da gente são sempre legais, agitados, animados. Vamos hoje comemorar o crepe, sei lá, a gente vai tentar comer algo diferente. E vamos... Não pode falar. Vou dar um visor. Agora a gente tá no final do dia, aqui do dia 20, na segunda-feira. E aqui é fantástico. A água limpa, a cristalina. Um mar quente. Sabe, não é quente de quentura não, mas, pô, temperatura ideal. Muito bom. Aqui é lá no sul, aqui, ó. Essa é a praia. É. Aí lá no final tem a praia... Praia do Sul, tem uma helhota no meio, praia do leste. Aí depois de passar aquela ponta lá, vai ter Parnaioca. 15 minutos de barco. A gente vai ver se vai conseguir, né? Tem mais traves aqui. Ali tem o cais. O cais. Onde a gente tem uns pulos lá hoje. Muito legal. E aí, aqui é toda a praia, né? Vou se levantar pra dar um panorama. Que legal. Pera aí. Tá no final da tarde, ó. Muito bonito. Então, meu amor, aqui, ó. Olha o início da praia. Tem 18 campings aqui. E aqui somos nós. Fantástico, porque... Que caralho. Então é isso. Um beijo. Até o fim de dois anos. Beijão. Tchau, tchau.